O cenário de tecnologia que está mudando, o cenário das empresas que está mudando, a relação com o cliente que está mudando, a nossa relação com o mercado que está mudando. E ainda eu queria lembrar algumas coisas que certamente vocês que são transportadores sabem, mas só para a gente ambientar. Nós atuamos em um ambiente que a exigência de mercado está cada vez maior. Wi-Fi no ônibus, ar-condicionado no ônibus, ônibus novos. Eu tenho a impressão que custa algum dinheiro. A gente tem ainda a falta de gestão da tarifa final. Você não faz o preço. E esse é o maior problema que eu vejo do segmento de transporte passageiro para os outros segmentos de mercado. Em qualquer segmento de mercado, a gente atua fazendo assim. O meu custo é tanto, eu quero ter um lucro e o meu preço de venda é tanto. No nosso segmento de operação de passageiro urbano, principalmente, vem assim. O preço é tanto, agora você se ajeita aí. Você ajeita aí, mas me entrega ônibus novo, me entrega ar-condicionado, me entrega venda a prazo. Eu sou do tempo, eu sou jovenzinho, mas eu sou do tempo que o grande negócio da empresa de ônibus, a gente ouvia isso, né? O cara recebe tudo à vista. Quem recebe à vista hoje, algum passageiro, 3%, 4% da receita? O resto está tudo no prazo. A diminuição na quantidade de passageiros, precariedade de concessões, aumento do preço dos insumos sem repasso para a tarifa. É nesse ambiente, é nesse ambiente, junto com outros, como obrigações legais, as novidades legais que vêm por aí. Então, a gente tem lá o SPED fiscal, o SPED contável e social, a lei do motorista. A gente começa a falar desse cenário e a vontade que dá e a impressão que dá quando a gente está olhando para o público é que o público quer sair embora. Porque o que eu estou fazendo aqui num negócio desse tipo, com as dificuldades desse tipo? Que é essa que é a grande verdade. Gerenciar uma empresa de transporte de passageiro não é assunto para amador. Definitivamente não é assunto para amador. E nas palestras anteriores, até na pergunta, alguém disse, se eu não me engano, foi o Sérgio, disse assim, eu recebo um monte de informação, eu recebo um monte de informação e eu não sei o que fazer com ela. E eu não sei o que fazer com ela. Eu queria dizer que não é só na operação que esse monte de informação está sendo gerada, e não é só lá que a gente tem a dificuldade de gerenciamento. Então, gerenciar é uma empresa de transporte, é efetivamente um assunto para profissionais. Não é à toa que a Fê Transporte pegou e criou a OCT, porque precisa formar profissionais nessa área. E infelizmente, infelizmente, nós atuamos no Brasil inteiro, e no Brasil inteiro tem uma grande deficiência de gestores. Veja um evento desse aqui, são duzentas e tantas empresas, e se a gente somar, talvez tenha vinte empresas aqui. Significa que são esses dez por cento que daqui a dez anos a gente vai encontrar novamente. Provavelmente, os outros noventa por cento, a gente vai ver que foram substituídas ou foram trocadas por outras empresas, empresas quebram. Nós atuamos num outro segmento, que é o transporte de carga, e lá tinha um estudo, no ano 2000, quando eu entrei na empresa, das quinze maiores empresas, das quinze maiores empresas do ano 2000, nenhum existe hoje, mas surgiram outras. Problema puro de gestão. Ou seja, lá em casa, na nossa casa, se a gente ganha mil, a gente tem que gastar oitocentos, novecentos, a gente tem que gastar mil. Se gastar mil e cem, já vai ter problema, porque você vai pagar juros no banco e você vai quebrar. Nas empresas não é diferente. E, infelizmente, nós vivemos num país que todo mundo acha que o transporte é um direito e que quem presta esse serviço é o Estado. Mas o Estado não presta esse serviço. Tanto que quando o pessoal vai fazer uma grevezinha lá, faz o quê? Taca fogo no ônibus. Achando que está atacando fogo no governo, mas está atacando fogo no particular, no cara que está sofrendo para gerenciar. Gerenciar, então, empresa de passageiros não é simples e é assunto para profissional. A gente precisa entender uma diferença extremamente importante entre eficiência e eficácia. a maioria de nós quer fazer uma gestão eficiente. Eu sou novinha, mas eu vou falar algumas coisas que meu avô contava. Meu avô contava o seguinte, que quando a gente era medido antigamente, tinha uma caixa de entrada e uma caixa de saída. O funcionário eficiente era aquele que, no fim do dia, a caixa de entrada estava vazia e a caixa de saída estava cheia. Ele podia ser eficiente e essa era a medida dele. Mas ele poderia não ser eficaz. O que é o eficaz? É o que faz certo as coisas. Faz uma vez só, não retrabalha, não gera problema para o próximo. Fazer as coisas certas. E nós estamos precisando, dentro do segmento de transporte, quer seja de passageiro, quer seja de cargas, quer seja de fretamento, quer seja de rodoviário, nós estamos precisando de um choque de gestão. É impressionante, e vocês têm amigos que trabalham na indústria, quando você começa a conversar com o nível de gestão que estão atuando, por exemplo, nos custos das empresas. E nós, na nossa gestão de custos, nós ainda estamos com planilha, nós ainda estamos com dificuldade para definir o que é custo e o que é despesa. E isso, quando chega agora, em todas as empresas que eu visito, tem um mantra, e esse mantra chama, tenho que reduzir custo. Pode reduzir a vontade, só que você não sabe aonde, não sabe até aonde. Aí você vai e reduz custo numa área que é tão importante para você, que você atrapalha a sua operação. E onde hoje as empresas perdem mais dinheiro? Óbvio, na má operação. Na operação errada. É muito dinheiro perdido. Mas dentro da empresa, também perde muito dinheiro. Eu costumo fazer uma continha, e eu vou tentar fazê-la rapidamente aqui com vocês. Um ônibus padrão, ele vai faturar quanto por mês? Dá um número aí para mim, só para eu... Um ônibus padrão de urbano, ou da Muro, qualquer um. Ele vai faturar 25 mil reais por mês? Vai. Vamos? Um pouco mais? Vai. Vamos deixar 30, que vai facilitar a minha conta aqui. Como nós somos uma empresa que trabalhamos muito bem os nossos custos, gerenciamos muito bem o nosso negócio, nós temos 10% de lucro lá na última linha, ok? Ficamos com 3 mil no bolso. Está todo mundo trabalhando com 10% aí? Linha final? Mas vamos deixar. Só para a minha conta, vamos deixar lá. Então, quanto que eu preciso gastar para investir num ônibus desses? E eu não vou pensar em pessoal, não vou pensar em nada. Só vou pensar num ônibus. Quanto custa um ônibus desse para me dar os 30 mil de faturamento? 300 mil? 300 mil. 300 mil. Então, eu vou colocar 300 mil reais. Não? Não tenho mais outro custo. Eu só pus os 300 mil reais. Para ganhar 3 mil reais lá no fim do mês. Pela minha conta, isso deu 1%. É isso? Quanto que dá a poupança? 0,6. 0,7. Por que eu vou correr o risco de botar o ônibus, o caminhão, o motorista, me gerar passivo trabalhista para ganhar 0,4? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Eu preciso fazer esse negócio virar mais dinheiro. E nós temos, dentro das empresas, pontos que geram custos, que eu chamo de custos invisíveis. E é para isso que a gente precisa tomar um choque de gestão. Mas, qualquer tecnologia, qualquer tecnologia que você for investir, para te dar resultado, você precisa alinhar três pontos fundamentais. Primeiro ponto. Para que eu quero? O que eu vou medir com isso? Qual é o benefício que isso vai me dar? E como eu vou medir esse benefício? Por quê? Porque para eu saber se isso deu certo ou não deu certo, eu tenho que saber se atingir ou não atingir meus objetivos. Essa missão aqui, estratégia, não é de ninguém, a não ser do dono da empresa e do gestor da empresa. Olha aqui, gente, eu vou comprar o CITAT, mas eu quero ganhar 3% na minha operação. É meta. É objetivo. Eu vou comprar o ProData, mas eu quero ganhar 4% na minha operação. Vou comprar o Globus, quero ganhar 10% na minha operação. É isso que nós vamos ter que fazer. O que eu espero ganhar com isso? É assim que a gente faz na vida. Eu preciso comprar um carro. Preciso? Não, eu quero. Precisa? A gente faz lá cinco perguntinhas, né? Mesma coisa. Definido o que eu vou medir, eu preciso tratar o quê? Os processos de medição. Como é que eu vou medir isso? que caminho eu vou seguir para saber que, de qualquer forma que chegue o resultado, eu tenho a confiança absoluta que aquele resultado reflete aquela minha meta. positiva ou negativa. A partir de então, eu envolvo o terceiro e talvez mais importante dos fatores, que são as pessoas. em tese, em tese, é o seguinte, eu não consigo gerir uma empresa se eu não tiver as metas para aquela empresa. Eu não consigo gerenciar a empresa com segurança se eu não tiver os processos definidos. E as pessoas só vão gerar o resultado que eu espero das pessoas, e aqui eu volto para o gestor, se ele souber sobre o que ele está sendo medido e com que base eu estou medindo. Com isso na nossa cabeça, nós precisamos entender que nós temos três ferramentas básicas para a gestão de qualquer empresa. primeira ferramenta absoluta, absolutamente básica e essencial, é a gestão dos processos. Eu conheço empresas que há 20 anos não discutem o processo. E quando você chega lá na empresa e fala, por que que é assim? Sempre foi assim. Vocês já ouviram isso? Sempre foi assim. O Zé quer que seja assim, o Dono quer que seja assim, sempre foi assim. Isso me lembra a história dos macaquinhos, que muita gente deve conhecer, mas me permita contar. Puseram cinco macaquinhos dentro de uma gaiola e deixaram os bichinhos com fome. Dali a pouco, molharam o piso da gaiola, que ajuda de ação. E puseram uma escadinha e um cacho de banana lá em cima. Só que cada vez que alguém subia naquela escada, dava um choque em todos os macaquinhos. E os macaquinhos começaram a descobrir que tentar subir aquela escada era um problema muito sério, porque todo mundo tomava choque. Mas eles estavam com fome. E o cacho de banana estava lá. E de vez em quando um subia lá e todo mundo tomava choque. Um subia lá e todo mundo tomava choque, até que cada um que começava a tentar subir, os outros quatro iam lá e davam um pau nele. Aí o cara pegou, o cientista, tirou um macaco de lá e botou outro macaco com fome. Aquele macaquinho, com fome, a primeira coisa que ele tentou fazer, subia a escada. Ao tentar subir a escada, os outros macacos, sem tomar choque nenhum, deram um pau nele. Não vai subir. E foram trocando macaco. Chegou numa certa ocasião, tinha cinco macacos novos. Tinha cinco macacos novos. A banana ali em cima. E cada macaco que tentava subir aquela escada, apanhava, sem nunca ter tomado um choque na vida. Ah, como esses macacos são burros. Isso não acontece na nossa empresa. Definir os processos. Mapear os processos. Identificar as oportunidades de melhoria do processo atual com base nas práticas de mercado. Pessoal, a gente está falando o tempo inteiro aqui de como atender o cliente. Mas eu só vou atender o cliente se eu estiver vivo. Eu só vou atender o cliente se eu tiver condição de atender o cliente. Então, mapear o processo é o primeiro passo para saber se eu não tenho lá algum carimbador maluco dentro da empresa. Para que serve aquele cara? Não, ele é o cara do carimbo. Mas o que ele traz de negócio para a gente? Nada. Alguém carimba aqui? Carimba é coisa velha. Segundo passo. Otimizar o fluxo. Você tem que desenhar o fluxo e tem que discutir se o fluxo ainda é o melhor para o seu negócio. E isso é permanente. Isso não é eventual. A gente faz, ah, eu fiz isso em 1936 e está perfeito. Não, não está mais. Eu fiz isso em 2012 e está perfeito. Não está mais. Eu fiz isso em 2017 e eu tenho que rever para ver se continuam executando a mesma coisa. Implantar o novo processo junto com o teu sistema de gestão. Desculpa que está o nome da gente, que a gente também não é de ferro. Mas implantar o sistema de gestão baseado nesse fluxo de processo. Se não fizer isso, você vai ter problema de não conseguir dar a ferramenta que você adquirir, o resultado que você espera. E aí, qual é o próximo passo? A ferramenta não presta, meu funcionário não presta. Por quê? Porque nós não demos as condições para eles trabalharem. Terceiro passo. Verificar. Toda empresa tem que ter um tempo de verificação dos resultados. Tem que ver, tem que auditar os processos. Porque eu canso de chegar nas empresas que o cara me diz que a empresa trabalha de um jeito. Aí a gente vai fazer o levantamento. Quando chega para ele e fala assim, olha, tem uma boa e uma má notícia. Qual que é a boa? Eu posso te ajudar. E a má? A tua empresa não funciona do jeito que você pensa. Como não? Vou matar um. Não adianta. Não adianta. Porque você não monitorou, você não acompanhou, você não verificou. E as pessoas tendem a fazer as coisas da sua forma. Isso acontece lá na Suíça, por exemplo. Talvez tenha acontecido em alguma empresa que vocês conheçam. Mas na de vocês, certamente não. O diretor chega e fala assim, toda segunda-feira eu quero um relatório. E estabelece lá para o funcionário o relatório. Na primeira segunda-feira o que acontece com o relatório? Está na mesa do chefe. Chegou a segunda segunda-feira, está na mesa do chefe. Terceira segunda-feira ele faz e guarda com ele. Será que o chefe precisa mesmo? Aí quando chega na parte da tarde o chefe liga e fala, ô, você não me entregou o relatório? Chefe, está aqui pronto. Eu só não tive tempo de entregar. Aí ele vai lá e entrega. Na outra segunda-feira ele não entrega de novo. E fica lá. E a gente se envolve no nosso trabalho de gestão, no nosso trabalho de apagar incêndio, e não pede aquele relatório. Chegou na outra segunda, não pediu, na outra segunda não pediu. Quando você lembra e pede, o que ele fala? Chefe, você não pediu mais, eu tinha outras coisas para fazer. E já se foi a sua verificação. E o próximo etapa, não menos essencial, monitoramento da performance. Essa é a primeira ferramenta essencial para a gestão de uma empresa, que é a parte de processo. E isso não tem fim. você não tem a empresa perfeita. Peter Drucker dizia isso. Nunca se dê por satisfeito. A gente sempre pode fazer melhor. Pô, mas está tão melhor do que quando eu estava aqui? Ótimo! Mas dá para melhorar. E a gente, como profissional e como empresário, tem que saber disso. Isso aqui é uma pequena propaganda que ninguém é de ferro. A gente faz essa consultoria de processo aí para vocês. Segunda ferramenta essencial. É ter um sistema de gestão integrado. É absolutamente impensável em outros segmentos que alguma empresa tenha mais do que um sistema para gestão do negócio. Você pode ir à empresa que você quiser. Você pode pegar a menor indústria que você quiser, o menor comércio que você quiser. Tudo está num sistema só. Nós chegamos no nosso segmento e falamos assim, não, aqui, o compras funciona com o Zé, o financeiro é lá com o outro, é com o outro. E fica um sufoco danado de retrabalho para integrar essas informações e depois ter a dificuldade e o carinho que a gente tem com as nossas planilhas de Excel de obter os resultados com toda a segurança que o Excel permite. Então, o que se pode esperar de um ERP? Um ERP é a solução tecnológica para armazenar, ordenar e integrar as informações do seu negócio de uma maneira lógica. É para isso que tem o sistema integrado. A gente não tem tempo e nem é o fórum aqui para a gente ficar discutindo o que um ERP pode fazer por você. Está o Aécio e o Luciano aí que depois pode esclarecer para vocês e nós estamos à disposição para visitar e conversar. Mas o que a gente precisa saber hoje do ERP é que tem dois motivos básicos que levam uma empresa a escolher um ERP ou a absorver um ERP. Primeiro, ela está numa situação de ruptura. Então, a empresa precisa alterar o modelo atual de gestão para crescer, para ser mais competitiva ou simplesmente para organizar os seus processos. Então, ela descobre que na situação que ela está, realmente, ela precisa de um apoio. E o segundo motivo mais comum para a implementação do ERP é a governança. A empresa busca um maior controle e organização. Eu estou falando a porta para dentro. Voltando lá para o nosso número de R$ 3.000, R$ 300.000, etc. Eu lembrei aqui que a gente tem, para ganhar R$ 3.000, a gente gasta R$ 300.000. Em tese, só em tese, se eu quiser aumentar o meu faturamento em mais R$ 30.000, eu tenho que ir lá e investir num novo ônibus para que eu aumente a minha demanda, meu consumo lá e eu consiga aumentar para ganhar mais R$ 3.000. A pergunta que não quer calar é quantos R$ 3.000 tem dentro da sua empresa desperdiçados no custo oculto. Tem uma conta que eu faço quando eu estou no pessoal, e aqui eu estou me sentindo bem assim, bem no pessoal, eu vou fazer com vocês. Qual é a média? Você só pensa aí, não responde não, por favor. Qual é a média do consumo dos seus carros? Muito provavelmente você respondeu assim, é, 2,1, 2,2, 3,3, 3,5, qualquer coisa nessa faixa você pensou. Dificilmente você vai saber que a média da sua frota até a terceira casa decimal está em tal. Dificilmente, tomara que tenha alguém aqui que saiba. Só que, quando você fala, só para eu lembrar aqui dos meus números, eu vou ficar no 2,1, 2,2, porque a sua frota lá faz 2,1, 2,2, e você roda mil quilômetros, você está dizendo, lá no seu subconsciente, que qualquer coisa em torno de 24 a 30 litros de combustível, você aceita como desvio. Ele controla resultado, mas ele não controla o orçamento. Não tem metas definidas. As integrações das operações são discutíveis. Indicadores de KPI e BI são muito pouco utilizados. E boas práticas dos segmentos não são difundidas. Você deve enfrentar isso muito mais do que eu, que é a falta de exemplos de sucesso para poder aplicar. Porque aquele que tem o sucesso, guarda com ele. A gente não dissemina isso. Então, o RP é o coração da empresa. Deve ser a primeira decisão. Depois você vai pensar no resto dos PDIs, porque você só vai atender seu cliente se você estiver vivo. A integração e o monitoramento. Aí nós chegamos na inovação. Inovação. O Peter Drucker dizia, mudança que cria uma nova dimensão de performance. E o Einstein tem a frase mais antiga do mundo para nós aqui, que é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É insano. Todo mundo conhece essas frases. Mas não põe para dentro de casa. E eu não estou dizendo aqui que qualquer inovação seja necessariamente investimento alto em tecnologia. Não é. Não é. Vou dar um exemplo. E exemplo de gordinho. Você já viu o gordo dando exemplo, ensinando o caminho? Já perguntou o caminho para o gordo? Ele fala assim para você, ó, tem uma padaria ali e você entra à direita. Aí você vai até o McDonald's e entra à esquerda. Quando chegar no restaurante Fogo de Chão, você entra duas quadras e aí chegou à farmácia. Mas ele não vai falar o nome de rua, não vai falar. Mas ele sabe tudo isso aí. A mesma coisa aqui, eu vou dar um exemplo de inovação para você, que é um restaurante. Quem conhece ou já foi no Espoleto? Todo mundo conhece o Espoleto. O que é o Espoleto? É uma casa de massa. O que tem de diferente? Cozinha na frente. Só. Tem um investimento maior? Não, a cozinha está... Isso é inovação. Não é necessariamente um autoinvestimento. É uma mudança de processo. Que pode trazer grandes resultados. Chegamos na última ferramenta. Já estou encerrando e vou salvar o horário do almoço da turma. A última ferramenta é o BI. Nós estivemos conversando aqui durante as outras palestras, já falou que o que mais sobra para a gente é dado. Muito bem definido pelo Paulo Fraga. Dado não é informação. É dado. Eu preciso fazer isso virar alguma coisa de valor. Por favor, para isso existem ferramentas de BI. E as ferramentas de BI, elas servem para isso. Para formar uma visão daquelas informações que você precisa. Requer trabalho? Requer trabalho. Mas você trabalha uma vez e tem a informação para sempre. Nós temos lá o nosso Globos Intelligence para ajudá-lo nisso. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho do futuro. O Paulo fica chupando minhas palestras. Falou disso lá também. Mas, na verdade, o mundo cognitivo é uma coisa que absolutamente está inerente. A gente que vive disso, tudo que a gente vai ler, a gente acaba falando disso. Então, nós estamos falando hoje para vocês do Globos que está aqui. O que eu falei para vocês está em 2010, 2015. São ferramentas de gestão de 5 anos, 6 anos, que mal são usados dentro do nosso segmento. Que mal são usados. Quando são usados, são mal usados. O Globos, o URP, ele sempre foi reativo. Veja lá se na sua empresa não é assim. Chegando no fim do mês, você olha o que aconteceu no mês passado. O Vinícius reclamou disso agora há pouco. Eu não posso ficar olhando para trás o tempo inteiro se meu problema está lá para frente. É verdade. É verdade. Pura verdade. Aí chegou o Globos Intelligence, que ele pode, mediante os ambientes, estabelecer o que pode acontecer. Tem umas limitações lá. Mas ele pode criar ambientes de que, se aumentar 5%, se baixar 6%, qual vai ser o resultado? É o que nós chamamos de preditivo. De agora para 2020, que é daqui a pouco, que é daqui a pouco, os sistemas vão passar a gerar opções e, mais à frente, 2020, 2022, vai tomar decisão no nosso lugar. Quer ver uma coisa como isso não está longe? Quem usa o Waze aqui? Apesar de todos os riscos que a gente escuta, né? A gente usa o Waze. Se eu der o endereço da minha casa para você, agora, você vai colocar no Waze aí, ele vai dizer quanto tempo você leva para chegar na minha casa. Então, ele é preditivo. Mas ele é um pouquinho mais, porque ele é prescritivo. Porque se você prestar atenção lá e clicar no Rotas, ele vai te dar três alternativas de como chegar na minha casa. E você, sem nunca ter ido para São Paulo ou para São Caetano, lá onde eu moro, vai chegar lá sem maior dificuldade. Isso é tecnologia que está aqui hoje. E nós estamos discutindo se a gente precisa olhar o processo. O nosso cliente está aqui hoje, ó. Nosso cliente está aqui hoje. Ele está cobrando de nós já nessa opção, que é o que o Vinícius, usando ele de novo aqui de escadinha, que ele falou que ele precisava fazer lá, que era poder ter a alternativa de o Waze definir para ele se ele vai pela direita ou vai pela esquerda em função do trânsito. O meu cliente já espera isso. E para encerrar, tudo isso, nós estamos falando de, vou botar uma aqui, 40 zettabytes de informação espalhada de tudo que é lado. Está o Paulo gerando informação, o pessoal da empresa 1 gerando informação, Prodata gerando informação, Move gerando informação, eu gerando informação, o cliente falando no Facebook que o meu ônibus atrasou, o cliente falando no Facebook que o meu ônibus está uma maravilha, está tudo isso aí espalhado lá em 40 zettabytes, eu preciso pegar isso aí e aproveitar para mim. Nós estamos falando em alguns anos, mas esses anos vão passar muito rápido. E essa é a plataforma que a gente está iniciando o desenvolvimento. O futuro tem. O futuro existe. Quem vai estar lá é que é o problema. Quem vai estar lá é que é o problema. O futuro, eu não consigo enxergar daqui a 50 anos não existir transporte coletivo de passageiros. Eu não consigo enxergar isso. Pode ser que não tenha, lá em 2017, você falou que não ia ter, aí você vai falar para mim daqui a 50 anos, legal? Você fala para mim daqui a 50 anos que eu errei porque não tenho mais transporte coletivo. Eu vou adorar ter vivido esses 50 anos. Mas eu não vejo a possibilidade de não ter. O que eu não sei é quem vai estar operando lá. O que eu não sei é quem vai sobreviver até lá. Qual empresa vai chegar até lá. O ciclo da evolução, a gente vê ao olho nu. Quem usou o vermelhinho ali? Não levanta a mão não, que vai entregar dados. Quem usou aquele ciclo? A gente põe esse iPhone aqui, se eu for dar lá para o meu neto, ele fala, pô, vô, mas isso é 4. Isso é 4, vô. Pô. Nós somos a PGM Rodotec e eu queria só encerrar falando uma historinha para a gente ficar pensando em casa. Alguns aqui, alguns, talvez eu, e alguns com mais de 50 anos aí, viram uma ferramenta de administração de empresa essencial chamada Telex. Quem lembra dela? É triste lembrar disso. Só vocês dois. É, mas é triste lembrar disso. Mas quem usou o Telex, e eu ganhei bastante dinheiro porque eu tirava pedido via Telex, era um negócio legal, mas quem usou o Telex sempre tinha uma demanda. Sempre tinha uma demanda. E quando aparecia o técnico do Telex lá, Escuta essa, Vila, porque você nem sabe o que é Telex, são o mesmo museu. Quando aparecia o técnico do Telex lá, a gente falava para ele, cara, esse negócio é muito lento, a gente precisa de um Telex mais rápido. E eu fico imaginando, eu fico imaginando o quanto que o dono daquele negócio, daquele trombolho, que era a Ericsson, o quanto que os engenheiros não ficavam pensando em como fazer o Telex ficar mais rápido. Para quem não sabe, o que é isso só viu lá no museu, o Telex era uma linha telefônica que transmitia bit-byte. Era 0100, 0100, porque lá do outro lado virava, por favor, me manda o dinheiro. Parecia como se fosse uma máquina de escrever. Só que era lento, eu tinha que discar. Era lento. Uma comunicação poderia demorar cinco minutos, sete minutos, doze minutos, para o cara receber lá e depois me devolver. Imagina, gente. E a gente falava para o japonês, esse treco tem que ser mais rápido. E o cara, toda vez que ia lá, a gente falava, isso aqui tem que ser mais rápido, isso aqui tem que ser mais rápido, isso aqui tem que ser mais rápido. e eles se esmerando em fazer uma adaptação da IBM, da máquina de escrever IBM, que era muito rápido para ser a máquina de escrever do Telex, porque ia tornar o Telex mais rápido, e o japonês desenvolveu o fax. Ninguém mais usou o Telex. Todo mundo usou o fax. Estou falando isso tudo para lembrar uma coisa para nós que estamos aqui discutindo, o que o cliente espera. O cliente não sabe o que ele quer. Porque o cliente pedia um Telex mais rápido. Quem soube ouvir o que o cliente queria, entendeu o seguinte, ele precisa se comunicar mais rápido. E eu vou arrumar um jeito dele se comunicar mais rápido. Saiu do Telex e foi para o fax. Isso é história recente. Estou falando agora, do ano de 1990, 92, quando chegou os primeiros fax no Brasil. Se a gente tem fax na empresa hoje, é para quê? Para o museu. Porque a gente já não usa mais. Então, pensem nisso. Quando a gente for pensar em inovação, quando a gente for pensar em atender o cliente, vamos entender o que realmente o cliente quer. E hoje eu tive uma boa dica aqui. O cliente quer o ônibus, mas não quer ficar dentro dele. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Obrigado.